Você é a primeira pessoa que vai estar na França, só que assim, se você tiver que escolher um lado agora, é a hora, porque o Gabi já não vai estar mais nos nossos planos, entendeu? Chefe, eu nunca tive que fazer nenhuma escolha de nenhum lado. Tô toda arrepiado! Entendeu? Você sabe que desde sempre, desde quando você me chamou aqui, eu sempre tive o seu lado. Esqueça tudo, é só questão de tempo pra gente conseguir. E de qualquer jeito, eu já vou começar a criar nossas paradas, mas eu vou precisar de uma foto bem foda. Você quer que eu providencie essa foto? Por favor. Deixa eu te perguntar. Deixa eu te falar, você vai... Deu ontem? Deu tudo certo ontem? Qual é a do Purpose? É pelo Bank, irmão. Pena que não ganhou o Camping, velho, mas acontece, mano. Acontece, irmão, acontece. Tava torcendo aí, mas não deu. E aí, Cunhato? Não deu. Estamos juntos, irmão. Deve estar puto, né? Eu conheço por Paul, ele deve estar muito puto, mano. Ele... E aí, Cunhato? E aí, Cunhato? E aí, Cunhato? E aí, Cunhato? E aí, Cunhato?